A bola ficou no rebote, dominada, limpa no jogador, Nenê, Nenê tentou de paralisieiro, jogou pra dentro na área, o toque do Diego Souza, gol do São Paulo, gol de Diego Souza para o São Paulo, a bola foi tocada na ponta esquerda, o Everton meteu muito, muito facilmente, ali na pequena área o Diego Souza apenas meteu pra dentro no gol, são 4 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tá fazendo 1 a 0, Rodrigo Oliveira, faltou comunicação na... ...do jogador Diego Souza, passou por ele, empurrou grande, bola, Marcelo Oliveira chegou no fundo do campo, é o Everton, dominou, levou pro fundo, ganhou do marcador ainda, ele vai bater, bateu, gol! Everton para o Grêmio, 47 minutos, quando tá terminando o primeiro tempo, Everton que tantas vezes tentou, em cima do lateral de Leite, o militão agora tá marcando o gol do Grêmio, O Grêmio escapou de levar 2 a 0, seria uma tragédia, e foi lá pra fazer o empate, é a festa do torcedor, o Grêmio tá empatando, e o jogador Everton é o nome do gol de Boliné! E toda jogada começou com o Maicon, ele girou sobre o próprio corpo, tirando toda a marcação do seu lugar, com um passe preciso... ...cortando o Hudson, o Hudson soltando uma bola, errou agora o Arboleda, a bola ficou no Luan, deu pro Everton, dominou na entrada da área, ainda ele limpou mais um! GOOOOOOOL! Everton outra vez, outra vez o Cebolinha, outra vez o drible, outra vez pra dentro, outra vez o chute, e outra vez o goleiro Sidão, é impossível pegar! Ele vai na bola, mas não acha, o Grêmio tá fazendo 2 a 1, Everton uma, duas vezes, o Grêmio vira, vira, virou, o Grêmio vira em cima do São Paulo, é o tricolor do Rio Grande em cima do tricolor paulista... ...dali Grêmio, dali Everton, Cebolinha fazendo a fama, fazendo o sucesso, marcando os gols e dando a vitória para o Grêmio, Grêmio 2 a 1, Rodrigo! É a volta do Magistral Cebolinha, Everton!